Salve, salve galerinha, beleza com vocês? Aqui quem fala é teu brother Vitor Oliveira e estamos aqui para mais uma gameplay com o jogo Ghost Recon Wildlands. Estamos aqui galera para mais uma missão da história do jogo que se passa, é o seguinte, capture o químico do Santa Blanca. Vamos tentar capturar esse químico aqui no momento, então já deixe seu like maroto no canal, deixe seu comentário também que ajuda muito. Forte abraço a todos os novos inscritos no canal, muito obrigado pelo apoio de todos e partiu mais uma missão aqui no Ghost Recon. Vamos que vamos, mano. Já está escurecendo, já tem alguns inimigos aqui logo na nossa frente. Vamos tentar usar nosso drone, já pegamos um aqui já. Opa, opa, opa. Tem um sniper ali em cima. Beleza, tem vários inimigos aqui, mano. Não vai ser nada fácil essa missão. Vamos ver se nossos companheiros conseguem marcar o alvo para atirar. Entendido, alvo localizado. Não estou mais vendo o alvo. Pô, vai estar muito difícil de encontrar o alvo aqui. Vou ter que matar pelo menos esses três aqui. Que estão com a marcação. Pô, não é tão difícil matar os três. Bom, vou sair o drone aqui e eu vou avançar. Tentar pegar aquele sniper ali pelo menos. Pelo menos. Pera aí. Peguei, beleza. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Caraca, eles já ficaram em alerta já, mano. Deixa o tenente para lá que não é o nosso objetivo, esse tenente. Filho da mãe. Ah, tem que meter bala mesmo essa merda. E ela já nos viu, ó. Uh, te arrasto. Que dama de ser, caramba. Errou, eles tocaram o alarme, ó. Alvo está longe demais. Caraca, será que o cara está fugindo aqui, cara? Não, está fugindo, mano. Vou pegar o carro aqui. Ah, missão fracassada. Já era. Joerinha. Já começamos a gameplay como? Fracassando, mano. Triste. Desculpem por decepcionar vocês. Mas fazer o que, né? Gameplay é assim, mano. Aqui eu não corto, não. Raramente eu corto. Quando estiver é muito chato. Mas aqui eu vou direto, mano. Vamos tentar novamente, mas agora vamos ser mais cautelosos. Não vamos testar. Já sabemos que o cara, ele foge. Se eles ficarem em alerta. Então, temos que chegar de surratez. Muita cautela. E precisão aqui, mano. Tem muitos inimigos ali. Parece que não tem não, mas tem sim, cara. Eu vou usar nosso drone ali. Para tentar marcar o máximo de inimigos possíveis. Olha o mapa ali, ficando já laranja. Olha a laranja. Nossos colegas já marcaram um. Vou tentar usar nosso drone aqui. Vou marcar esse carinha, mas esse aqui tem um sniper que ensina ainda, hein. Eu não posso esquecer dele. Beleza. Bom, deitamos três caras então. Beleza. Já pegamos os três ali. Eu vou tentar desligar o alarme. Primeiramente, eu tenho que encontrar o alarme. Uma caixa de munição aqui. Não estou precisando, ainda bem. Tem inimigo ali, ó. Outro aqui. Eu vou tentar pegar ele, gente. Com o drone. Porque com o drone, o stealth é mais... Caraca, velho. Do da manha aqui, nem vi ele. Ainda bem que ninguém nos viu. Será que tem mais alguém? Tem um cara aqui, ó. Caramba, mano. Bora, bora. Sincroniza o alvo aí. Beleza. Não te fala. Beleza, tranquilo. Tem mais gente vindo? Tem quantos ali? Peguei. Mano, tem mais gente aqui, ó. Ah, não. Caraca, eu pensei que tinha gente ali. A noite aqui, galera, é muito difícil de você enxergar os inimigos. Santa Morita. Beleza. Com certeza o carinha está aqui dentro. Nosso químico de Santa Blanca. Já peguei ele aqui. Não o nosso alvo. Mas um dos capangas. Ué. Está apontando ali para baixo. Beleza. Ô, cabrones. Não estou chamando reforço, mano. Não entendi. Ele está apontando aqui para baixo. Tem algum... Ah, tem uma entrada subterrânea aqui, ó. Beleza. Esses são bobos, não, ó. Olha o carinha aqui, ó. Achamos o nosso químico. Pegamos o químico. Vamos andando. Cara, agora eu tenho que levar ele para um carro e levar para aquela mulher, será? Ou seria mais fácil eu matar ele, né? Ó, eu tenho que levar ele naquele objetivo ali de um quilômetro. Ponto seis. Beleza. Caraca, cadê os meus amigos? Que não estão me dando cobertura aqui. A porra do francotirador está com a mira na gente. O francotirador bate-bala. Ah, o alarme ferrou, mano. Tem que pegar um carro urgente. Tem esse carro aqui mesmo. Coloca ali dentro do carro aqui. Ah, tá. Beleza. Bora, meu filho. Entra no carrinho, hein. Entra. Isso. Bora que o bicho está pegando aqui, mano. A gente se chamou de helicóptero aqui, mãe. Não quero enfrentar helicóptero agora, não. Vamos para o nosso objetivo. Ou que o tamanho me corta, senão é um rapaz. Beleza. O cara falando que só faz energéticos, até parece. Até parece que me engana. Ou foi? Galera, eu vou cortar o vídeo rapidinho para chegar logo no objetivo e não prolongar muito o gameplay. Valeu e fui. Beleza, galera. Voltamos aqui. Estamos aqui de volta. Estamos chegando já no objetivo atual. Até então, eu não sei para onde estamos levando ele. Acho que estamos levando uma pequena mulher para interrogar ele. Beleza. Creio que sim. Estamos chegando no ponto de encontro. Vamos acabar com isso. Chegamos ao nosso ponto de encontro. Partiu, então. Quantas vezes tenho que dizer a vocês? Sou só um químico. Está tudo bem. Eu entendo. O cartel falou para você que se fosse preso, era só falar para a polícia que você é um funcionário da fábrica, trabalha com energéticos e que eventualmente alguém apareceria para pagar fiança. Estou certa? Deixa eu esclarecer a situação para você. Não somos da polícia. Ninguém vai vir pagar a sua fiança. Você só tem duas escolhas. Ou começa a entregar a fórmula, ou começa a entregar seus dedos. Você é um cara esperto. O que vai ser? Não. 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 Beleza, então, galera. Missão concluída. Essa foi rápida, hein? Temos que capturar aquele cara ali, ó. Esse careca aí. Temos que capturar ele, mano. Beleza. Tem uma missão aqui próxima, gente. Mate os médicos do Santa Blanca. Agora eu gostei. Se eu matar, vamos meter bala, então. Onde o cartel abastece as mudas para contrabandear cocaína para fora da fronteira. Essa merda acaba agora. Vá até a clínica, encontre esses sais do... E acabe com eles. Beleza. Vamos meter bala nos médicos. Agora eu gostei da treta, hein? Aqui é veloz e furiosa, ó. Pura adrenalina. Opa, opa, vou, opa, opa. Calma, calma. Passamos do ponto. Pilotagem, uma pilotagem. Tira o GTA, hein? Não, aí foi feio, aí foi feio. Uma beleza, partiu. Pô, só três médicos só, mano? Vamos por aqui mesmo, mano. Vamos cortar um caminho. Vamos armar um caminho alternativo aqui. Estamos chegando no objetivo agora. Não, já chegamos principalmente, hein? Eles fazem cirurgias nas pessoas naquele lugar nojento? Sério? Os médicos não dão a mínima para os pacientes. Só estão preocupados em mover o produto. Vamos dar a ele outro motivo. E o bandidão aqui? Barra o prédio, encontre os médicos e inimigos. Mandidagem, só tentando ver a televisão aqui, ó. Qual foi, neguinho? Vamos quebrar essa TV aqui? Hum, meu coração, hein? Desceu o quê? 55 polegadas, hein? Essa TV que desceu 55 polegadas. O cara morreu. Todo torço, estilo exorcista. Beleza, calma, calma. E o bandidão ali? Vai tomar no coco, ó, 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 ó. Poim! Essa tomou que nem viu. Tem uma aqui em cima. Tomou também, que lindeza, mano. Na moral. A mira tá como? Tá cavala hoje. Vou carregar. Os caras estão em alerta já. Estão em alerta, hein? Jura? Nem imaginava. Morreu, não. Resistente, hein? Bastante resistente ele. Então, passeio. Calma, calma, calma. Ai, caraca! Caraca, velho! Caraca! Fiz que eu ia ao T-Lash agora. Deveu um susto com o maluco. Caramba, velho. Ih, mano. Morre aí, filho da mãe. Os carinhas ali só... Ah, mano. Mete bala, cara. Cadê? Disparar, rapaz. Meu filho, filho. Filho escondido. Só mete bala. Cadê? 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 Tem um aqui, cadê? Escondido? Morreu? Ih, tem um helicóptero aqui, mano. Vou ter que pegar esse helicóptero depois. Granadinha aí, meu filho. Tem uma granadinha aí. Pra você ficar esperto, ó. Viu? Que lindeza. Ufa, já matei um médico já, mano. Granada, se proteja. Aquele tenente tá fugindo. Ah, foi muito fácil essa missão, cara. Já consegui matar os três médicos. Ah, beleza. Partiu, então. Vamos ver a nossa próxima missão aqui. Tá perto também. É... Vá até a fábrica de energéticos. Beleza. Missão tá rápida, hoje tá fluindo, hein? A Gameplay tá fluindo. A gente já pega esse helicóptero aqui. Médicos do Cateu abatidos. Objetivo completo. Ah, belezinha, hein? É só entrar na fábrica e destruir todos os energéticos. Está próximo aqui, ó. Já a fábrica. Médicos do Cateu abatidos. O objetivo completo. A Crie aqui tá fechada. Vamos colocar um sinal de risco biológico na porta e meter o pé daqui. Vamos descer aqui mais próximo, impossíveis. Calma, calma, calma. Aqui, ó. Minha autoescola de pilotagem de helicóptero está dando resultados. Beleza. Eu preciso arrumar munição, porque a munição tá meio escassa, hein? Vamos dar uma ação dada por aqui. Vamos usar o drone, galera? Não sei se tem alguém por aqui, mas... Beleza. Vamos usar o drone aqui rapidinho. Enviando o drone. Para ver se a gente... Opa, já achei um inimigo aqui, ó. Dois. Vamos marcar esse segundo. Beleza. Opa, tem um terceiro lá, ó. Tem um quarto também. Eu vou pegar o quarto, porque ele é mais perigoso. Mete bala. Espere nada. O outro ficou em alerta. Vamos meter bala nele antes que ele corra. Vem cá, vem cá. Caraca, solta, solta, solta. Isso, que lindeza. Bota o coquinho. Olha o coquinho ali, olha o coquinho. Ai, cara, cresceu na hora. Que cara cagão, mas tomou. A morte dele foi inevitável. Vamos bater a fábrica e destrua os energéticos, é isso? Tomara que eles não têm alarme, que alarme é um saco, mano. Beleza. Mano, o cara que tomou o tiro do entumbido, eu acabei. Ih, eu quero alarme. Ferrou, mano. Caraca, velho. Tem fósseis aí, mano. Alguém me cobre. Cubra-me. Granada, toma isso. Cubra-me, cubra-me, cubra-me. O alarme tá tocando, velho. Vamos subir aqui, vamos subir aqui. Tá vendo até helicóptero agora. Mano, o cara aqui... O cara escondidão aqui, ó. Só me espreitando, mano. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Detecção, apoio rebelde. Eu pedi pros rebeldes mandarem um carro. Não é o carro que eu queria, cara. Veio pra onde eu vou aqui. Peguei na boa, hein. Esse eu peguei na boa. O cara correndo lá, o cara correndo lá. Ih, eu acho que é civil. Eu acho que é civil. Vamos pular aqui o bagulho? Tomou ou não? Tem uns carinha aqui dentro, cadê? Tomou na cara. Quem ali no chão aqui, rapaz? Aqui, ó. Já vou explodir o bagulho aqui, ó. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr. Tudo nosso. Explodiu. Opa, conseguiu. Ih, rapaz. Que isso? Explosão. Ficou mais alto, mano. Mais forte. Pera aí. Muita hora nessa calma. Muita calma nessa hora. Vamos pegar uns bagulhetes aqui, ó. Informações. Show. Informações localizadas. Tudo nosso, ó. Tem uma parada aqui em cima pra explodir, ó. Deixa eu ver onde que é esse bagulho. Explodei logo. Tá ali dentro. Eu estava ali dentro e não vi nada. Pera aí, que... Tomou. Ai, caramba, o helicóptero. Ah, meu pai. Mete bala, meu filho. O que quer que a gente faça? Mete bala. Ih, mano. Estou sem granada. Tem que ser na bala mesmo. Rapaz, puxou. Ele perde. Tem um franco-tirador. Tudo? Nossa. Que isso? Mais uma missão concluída. Deixa eu ver aqui agora pra onde iremos. Tem mais uma aqui, ó. Eu vou... Eu vou tentar usar a viagem rápida. Apesar que eu tenho um helicóptero aqui próximo a mim, ó. Eu posso pegar esse helicóptero pra chegar aqui nesse objetivo. Beleza. Passando uma fábrica local de quinoa pra embalar e contrabandear cocaína. Vá pra lá e acabe com aquele lugar. Ó, nós destruídos. Vamos lá. Partiu. Eu vou pegar a munição primeiro. Tem um helicóptero. Vou derrubar esse helicóptero. Pera aí. Deixa ele só. Toma. Liga assim, galera. Destruir helicóptero lá. Liga assim. Opa, que violência. Quem também... Ah, tem um sniper ali, ó. Pera aí. Eu quero pegar um helicóptero. Onde tem helicóptero aqui no mapa? Hum... Não, antes do helicóptero eu quero pegar munição. Eu acho que aqui em cima tem munição. Certo. Vamos focar na nossa missão. Tem certeza que não podemos pegar umas garrafas na saída? Não sei você, mas um tônico viria a calhar. Aquelas garrafas são feitas pra contrabanda. Beleza. Já pegamos a nossa munição. Quanta cocaína líquida você acha que tem nessas garrafas hoje? Tem um sniper lá aqui em cima. O suficiente pra derreter sua cara ou fazer seu coração explodir. Pô, mano. Não tem nenhum helicóptero aqui próximo? Tem sim aqui, ó. É pra cá? Deixa eu ver se é no mapa. É pra cá. Pra cá tem um helicóptero. Tô chegando, helicóptero. Pô, já fizemos o quê? Duas, três missões, né? Essa gameplay tá fluindo, hein? Tô gostando. Eu quero zerar logo esse Ghost Recon. E semana que vem, galera. Tô pensando em trazer o Hellblade. O Hellblade é um exclusivo aí da Sony. Vai sair, vai ser lançado mês que vem. Semana que vem. Terça-feira. Tô querendo trazer esse Hellblade aí. Não sei se vocês vão curtir. Pra quem não sabe, o Hellblade. É só pesquisar no YouTube aí o trailer. Tem até gameplay de uns gringos aí. No jogo. Vocês dão uma olhada lá. Opa, opa, opa. Tem um alarme ali. Calma, 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 calma. Antes que nos vejam. Vai até a fábrica. É, temos que chegar só até a fábrica só. Se for só isso, a gente já chegou. Tem um alarme ali. Ih, mano, helicóptero. Cara, aquele helicóptero me persegue, cara. Calma, calma. Tudo nosso aqui. Eu vou tentar destruir aquele alarme ali primeiro, ó. Beleza, galera. Destruí o alarme. Desativado. Show de bola. Vamos utilizar nosso famoso drone. O prédio do QG, dentro. Opa. Tem um tenente aqui dentro. Mano, agora eu posso puxar tranquilo, porque... Com um alarme desligado, ó. Tem um cara aqui, ó. Interessante. Não sei, cara. Destrua as correias transportadoras da fábrica. Duas só, beleza. Eu acho que não vou ser tão difícil, não, galera. Assim espero eu, né. Vamos dar a volta aqui nessa fábrica. Eu não utilizei muito o meu drone. Eu só marquei alguns inimigos. Mas o que apareceu pela minha frente, eu já mato, já. Eu tô usando silenciador na arma, então... É menos barulho. Ó, tem um carinha aqui, já, ó. Vai tomar só no coquinho, ó. Tomou lindamente. Esse é um perigo. Atirador é um perigo. Sniper, ó. Cadê? Aqui, ó. Opa, calma, calma. Já tomou no coco que nem viu também. Headshot, mano. Tô chutando vozes. Ah, o cara ali, ó. O que que é isso? A mira tá cavala hoje, galera. Tá cavala a mira. O que que é isso, mano? O que passa cá? Nem passa cá, nem passa lá, mano. Você vai tomar no tiro daqui a pouco. Cadê você? Aqui, ó. Olha só. Tá cavala a mira, tô falando. Tomando as costinhas. Meu filho. Ah, na moral. Mente bala vocês, cara. Só eu tô matando aqui. Até que enfim, né? Já era a hora pra atirar. Os caras me acertam daqui. Eu não acerto eles. Qual foi? Jura? Ferrou, mano. Ferrou. Tô exposto. Outro alarme, velho. Caraca. Os filhos da mãe arrumaram outro alarme. Vamos pegar o escado de cima. Olha o alarme de cima. Eu vou destruir esse alarme aqui, mano. O alarme não destrói, não. Vem cá, aqui. Vem cá, ali. Morre, meu filho. Ah, eu não tô conseguindo destruir esse alarme. Onde é que fica? Aí, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Cai. Morri ainda não, galera. Morri ainda não. Só dei uma descansada no chão aí, só pra respirar um pouco. De ar puro. Aí, vamos lá, vamos lá. Cadê meus amigos? Ó, tem granada perto aí, ó. Um perigo, hein. A gente não pode morrer nessa missão, né, pô. Estamos invictos aí. Tem um maluco aqui, por aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Esse burrão, ó. Caraca, teve minhas reforços? Aí, caramba. Ferrou, ferrou, mano. Chegou uma fortaleza de reforços ali. Caraca, é muito reforço. Mano, que merda. Caraca, é muito reforço, cara. Calma aí, brother. Muita calma nessa hora. Morre, morre, morre. Mas todo mundo. Cadê, morre. Acabou, acabou, acabou. Caraca, velho. Se eu morrer também, já era. Eu vou encontrar outro caminho aqui. E se eu morrer ali, já era. Tomou nas costinhas. Opa, 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 opa. Que violência. Cadê, ferido, cadê? Deixa que eu vou aí. Ampliamos esse pânico. Caraca, o maluco tá longe, hein. Ô, velho. Esses caras aí, são muito difíceis de matar eles, cara. Na moral. E tá vindo mais helicóptero, cara. Mano, acho que eu não vou lá salvar o maluco não. Apesar que o maluco me salva direto, me ajuda, né. Vou tacar uma granada lá. Talvez você é de novo. O outro não morreu. Beleza, morreu. Ó, tão chegando reforços. Calma, vou salvar você, meu amiguinho. Vou salvar você. Calma, calma. Calma, calma. Cura ele logo. Cura, cura. Isso. Vê se não morre mais, meu filho. Ai, caramba, vou me atropelar. Ai, caramba. Ai, caramba, atirador aqui em cima. Tô ferrado, mano. Tô ferrado. Sobe, seu filho da mãe. Caramba, velho. É inimigo pra todo lado aqui, rapaz. Que que é isso? Que violência. Escarou nervosos. Esse alarme, que alarme é esse, cara? Que tá tocando? Opa, opa, opa. Pegue a munição aqui. É a munição? Não, é arma. Vamos pegar esse estojo de arma aqui. Eu vou tentar destruir esse alarme. Que tá enchendo o saco. Atirador, filho da mãe. Aqui, a parada aqui, ó. Ai, caramba, ai, caramba. Ai, caramba, de novo. Vai ver aqui? Não, mano. É isso não? Tem sicários do cartel a caminho. Essa correia aqui, não é? Tem que tirar um de aqui, será? Ah, mano. Caraca, meus amigos estão morrendo, cara. Ué, a correia tá aqui ainda funcionando, ó. Granada. Vou tentar explodir pra ver. Ah, agora foi. Beleza. Acabou pra esse inimigo. Falta uma correia, hein, galera. Só falta uma. Pô, meus amigos morreram ali. Vou, primeiro vou concluir a missão aqui, velho. Pulo nosso. Nossa, o chute de camanoque. Explosão. Aí, mais uma missão concluída, galera. Show de bola. Caraca, meus aninhos morreram tudo, cara. Nova missão, El Gato. Mate El Gato. Vamos concluir mais essa missão, galera? Vamos prolongar um pouquinho mais a gameplay. Entendeu? Mas, vamos concluir logo essa missão. Ô, velho. Esconde aí, não. Caraca, mateu os três aqui. Um atrás do outro em fila. Aqui nós somos todos. Somos matadores, somos médicos, somos sniper. Beleza. Aí, dá reforço aí, dá reforço aí. Ó, o cara me atirando, velho. Caraca, o maluco não me ajuda, não. Filho da mãe. Os caras não me ajudam, não. Vamos ver nossa próxima missão. A gente tá pertinho, ó. Temos a localização do El Gato. O botão é indestrutivo de remanso. Rastreia esse cuzão e prove que ele tá errado. Show de bola. Vamos pegar só a munição aqui. O problema é sair daqui, hein. Esse bagulho aqui. E a munição tá aqui em cima, cara. Ferrou. Eu vou deixar... Vou pegar a munição, não. E aí, cara, cara, aqui. Morreu. Eu vou ver se eu pego um veículo aqui, ó. Meus amigos não ajudam, não. Lá vamos nós. A unidade tá tirando no cartel. A unidade é muito chata, cara. Ela é muito enjoada, essa unidade. Vamos ver o carrinho aqui. Vamos ver como vamos sair daqui agora, né. Isso aqui é um labirinto. Calma, calma. Rompemos pânico. Tá complicado sair daqui, hein. Deixa eu ver aqui onde eu vou sair. Vamos me tap, eu vou me tap, peraí. Ih, é por aqui, não. Corta o cabinho aqui, ó. Calma, dá ré, dá ré. Ih, tudo nosso, ó. Eita, merda. Que drift, hein. Caraca, é muita unidade, cara. Calma, muitos soldados. Mano, que é louco. Vou passar geral aqui, ó. Vou passar por conta, ó. Vou atropelar. Ih, ficou no chão, morreu. Já era. Mente bala, isso aí. Vamos já no nosso objetivo atual, que é pra matar o... É lgato, mano. Vou matar esse cara aí. Pra que ninguém nos siga, né. Ih, caramba. Já nos avistaram aqui, mano. Vamos se esconder aqui no mato, tá legal? Eita, merda. O talento dele está tentando fugir. O cara tá fugindo? Nosso alvo? É o nosso alvo? Ih, caramba. Isso aqui é calculado, gente. Isso aqui é calculado. Já matei, ó. Ih, furaram o nosso pneu. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Perseguição alucinante. Mata ele, mata ele. Vamos pegar na matinha. Vamos pegar. Mata ele, mata ele. Eita, merda. Morre não. Vai atropelar. Ah, o cara não morreu. Vai atropelar, vai atropelar. Olé. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vai atropelar, vai atropelar. Caramba, o cara não morre não. Vai atropelar. Mata ele, gente. Caraca, o cara não vai atropelar. Atropela, o cara não morre não, cara. O cara não morre Estou operando o cara que não morre Morreu, pô? Caramba, tem que ficar O cara morreu, velho Vamos tirar a foto aqui, então Identificar o alvo Tirar uma selfie aí, meu filho Olha Eita que nós, galera Recebi, aguarde quando passo pelo sistema Droga, é quase igual Mas não o mesmo Esse é o dublê do Elgato Caraca, velho Dublê do cara, como assim? O químico que vocês trouxeram é uma possível localização Da casa de Elgato O caraca, mano Era o dublê do maluco O da mãe Deixa eu ver aqui no mapa Aqui, o beiradeiro tá aqui, ó Localize Elgato Que sacanagem Deixa eu ver se tem um ponto de fundo aqui mais rápido Tem esse aqui, ó Que sacana, velho Era o dublê do maluco Mas tem um cara inocente, então Inocente não Inocente entre aspas, né Então é isso aí, galera Voltamos aqui Vamos Pô, vamos tentar agora pegar o cara verdadeiro, né Que não seja um dublê Localize Elgato Aqui a missão tá dizendo pra localizá-lo Não matá-lo Não sei como vai ser isso, né O governo investiu pesado Na produção de batatas Como alternativa à coca O plano era a coca Já cai na água, já Vamos tomar um mergulho aqui, ó Vamos mergulhar um pouquinho Tem um inimigo lá, já Já vi o inimigo É melhor a gente não ir nadando Vai dar ruim Eu vou utilizar Utilizar nosso famoso Crone Ih, cara Tem um Dois Três Então acha a posição boa aí, mano E tem uns caras ali em cima também, ó Vamos pegar o de baixo primeiro Pra ficar mais tranquilo Volta a sincronizar um ainda Beleza, mete bala Ele se foi Show de bola Chegando à área do alvo agora Você acha que Elgato está mesmo aqui? Vamos descobrir Assim espero, né Armas liberadas Se virem o cuzão, acabem com ele Entendi Isso aí Se virem o cuzão, mate ele logo Opa, opa, opa Ele é outro alvo Calma, calma Deixa eu utilizar nosso drone aqui Tem alguém aqui atrás? E tem, ó E tem um alarme também, né Vou pegar esse cara aqui Antes que ele acione o alarme Esse cara é malandro Vou pegar esse daqui Mais esse lá Ver se tem mais alguém por aqui Mete bala Alvo abatido, porra Que nosso Vamos desligar esse alarme primeiro Pra garantir Show de bola Agora sim, porra Sem reforços pelo ar Nem pela terra Não por nada, mano Agora é que o nosso É só achar esse filho da mãe Opa Onde você viu eles? Lá, perto do container Beleza Daqui a pouco eu vou usar meu drone aqui Vou pegar ele Vou usar agora o drone Pra pegar esses caras logo Entre eles Dois maluquinhos aqui Solitários Preparados pra morrer Entendido Alvo marcado Mete bala então Temos um vilão a menos Dois vilões a menos, né Essa foi perto pra caralho Agora vamos tentar, galera Achar esse El Gato Esse gato aí já acabou Já acabei com a vida dele Tem um filho da mãe ali, ó Tô vendo uma arma montada Tomando a cara Ô filho da mãe Jura? Pelo menos não tem alarme Não tem nada Mano, cadê esse cara? Será que ele tá por aqui? Ah, ele tá aqui, ó Vou tacar a granadinha ali dentro É ele ali, ó Ele foi atingido É ele mesmo? Agora sim, pô Vamos pegar os dados biométricos dele E enviar a Boman Ela pode dizer com certeza Aqui, ó Agora a gente pegou o verdadeiro, galera Olha só Olha o filho da mãe aqui, ó Tira pose aí pra selfie agora Pra falar que não é o verdadeiro Ué, é sacanagem Caramba, os dados bateram Bom trabalho, Nomad Finalmente acabaram com as vidas do El Gato Até que enfim, mano A gente é o cara, mano Tô pensando o quê? Aqui é É Victor na Sniper A mira tá cavala hoje Vamos assistir um videozinho aqui, mano Da hora Pra ser ragged in play Chega de desculpas Queremos o nosso dinheiro a hora, porra Nilia vai cuidar disso Sweeneyo Precisamos fazer alguma mudança aqui Nilia tem sido uma das nossas melhores há anos Anos demais, talvez Ela pode ter perdido o jeito Com o tempo, tive muitos buchones indo e vindo Quando você é rei, aprende a perder alguns cavaleiros Mas Nilia Flores era diferente Tomei ela sob minha proteção quando era nova Ela era a coisa mais próxima que jamais teria de uma filha Ela era minha reina Se eu a jogasse para os lobos Parte de mim morreria com ela Você terá seu dinheiro Se ele é rural Eu garanto Não façam a gente se arrepender Sustento a palavra É, galerinha O Elos Sweeney está por um 3, mano Bom trabalho em remanço As operações de contrabando do cartel levaram um cat de golpe graças a vocês Mesmo que reconstruam as instalações e façam elas voltarem a funcionar A perda da fórmula de cocaína líquida lhes costuma bem... Galera, é o seguinte Vamos ficar então por aqui Espero ter gostado da gameplay Ela ficou um pouco mais longa Mas finalmente conseguimos matar mais um chefão aqui do Ghost Recon Wildlands Vamos analisar aqui Quantos chefões ainda faltam Faltam 1, 2, 3, 6, 7 7 chefões fora o Elos Sweeney, o pé 8 Então estamos aí na reta final Já espero zerar ele logo Para vocês aí poder trazer outros conteúdos Então galera, muito obrigado pelo apoio e pela audiência de todos Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Comente também sobre o vídeo E compartilhe com seus amigos também o canal Ajude-nos a crescer a cada dia Muito obrigado, forte abraço a todos E até a próxima gameplay Valeu, falou e fui!